Caco, eu tô aqui com a mãozinha levantada pra dizer que já que é dia do amigo, Caco, a gente podia mostrar pro Brasil todo a amizade do Josmo e da Marcinha, né? O que você acha? Eu acho incrível, eu concordo. A gente ia fazer o quê? Tipo um game entre os dois? É, a gente podia fazer um game show, sabe? Se eles sabem as preferências uns dos outros. Mas agora? Da onde tiraram isso exatamente? Então deixaram o quê? Foi agora, eu queria isso agora. Eu queria agora isso. Eu até pedi na redação pra gente sentar separado, tem a Giovanna que senta entre a Marcinha, pra não dar problema. A Kit é genial, cara, tipo, essa ideia que ela teve foi muito boa. Surgiu sim. Ah, foi do nada, não tava nem no roteiro, né? Não, não estava. Não estava. Não estava. Então tá bom. Vamos ver, tava no roteiro isso? Ai, meu Deus, eu acho que não. Olha, o Kit. Não tava, a ideia é da Kit isso daí. Não tava no roteiro, olha isso. Não, não tava. Pronto, vou mais o roteiro. Quero ver, quero ver esse desafio. Manda uma pergunta aí, Kit, você então. Você tem alguma pergunta pros dois? Ai, meu Deus. É, quero saber, acompanho de vez em quando aqui, a gente almoça junto, né, quase sempre, mas eu não sei se os dois vão saber. Deixa eu levantar, deixa eu levantar. Qual é o prato favorito do Josme e Marcinha? E Marcinha, qual é o prato favorito do Josme e Marcinha? Eu vou ser o prato favorito do Marcinha. É surfista no quê? Em cinco segundos tem que responder, gente. Priquem aí, priquem aí. Cinco segundos. Ai, meu Deus, eu almoço com ele todos os dias, pelo amor de Deus. Difícil, hein? Você não vai saber. Começa com a Marcinha, vai. Você não vai saber? Você não vai saber. Porque eu tô de dieta no último mês, então mudou o meu cardápio. Mas já dei uma dica, hein? Putz. Ih, Marcinha. Rápido, gente. Não, eu acho que você gosta de massa, massa, massa. Pra caramba. Não? Feijoada, Marcinha. Ah, não, não acredito. Feijoada. Putz, a pior é que a verdade, ele sempre vai comer feijoada, tipo quarta-feira, feijoada. Você jura que um japonês tem o prato preferido feijoada, é isso mesmo? E ele não gosta de comer japonês. É isso mesmo. Comendo japonês. Eu não como nem peixe, galera, desculpa, desculpa, desculpa mesmo com a comunidade oriental. Eu sou uma farsa. Ah, mas olha como eu sou amiga, eu sei disso, que você não gosta de japonês. E o da Marcinha, Josmy, qual que é o prato preferido da Marcinha? Lasanha. Lasanha, e aí? Errou. É macarrão. Ah, mas tá logo ali. Nossa, mas não é lasanha. É só fatiar aqui, ó. Então vamos revelar aqui, ó, vai lá. Aí, ó, é isso mesmo. Feijoada e macarrão, fechou. Mostrou o peso dessa amizade, né? Então vai lá, próxima pergunta, coloca o teu nome pra gente, vamos ver. Era pra adivinhar. Herói favorito, não revelem, tá bom, gente? Só pensem. Você sabe qual que é o... Porque a gente tem muita tecnologia. A nossa estagiária ficou três horas no PowerPoint fazendo isso. Aí você imagina ela três horas fazendo e a gente acabou de ferrar com o trabalho da vida dela. Porque ela fez isso bonitíssimo, vocês falando aqui. Era pra revelar de um jeito bonito, de um jeito gráfico e a gente falou de qualquer jeito. Tá, então vamos lá. Você sabe qual que é o herói favorito do Josmy? É difícil, porque o Josmy ele é meio geek, então é difícil. Tem muita opção, tem muitas coisas que ele gosta, mas eu vou chutar um que é meio clássico. Tá, mas não fala ainda. Tá, eu vou clássico. Ele usa qual que é a cor da roupa dele, vai. Preto. Preto, tá bom. E você, qual que é? Eu já sei o que é que você pensou. Fácil. Ah, deve ser... Não, não fala. Não, deve ser rosa. Rosa? Nossa, mas rosa tem Power Ranger. Não, não, não. Vermelho, vermelho. Ah, não? Você mudou? Não, mudei, claro que eu mudei. Então vamos lá, senhoras e senhores, o painel mágico da estagiária vai revelar quais são os super-heróis do Josmy e da Marcinha, hein? Pode revelar? Posso, oráculo? Posso revelar? É, mas eles têm que... Então pode falar agora? Não fala. Então, eu sei, mas eles têm... O oráculo tá deixando confuso, eles falam o nome. Eu falo, né? Agora eles falam o que acham qual que é o outro e depois revelam. É, não é? Então tá, então fala qual que vocês acham, tá? Fechou? Batman. Mulher Maravilha. Tá, Batman e Mulher Maravilha. A cara da Marcinha foi incrível. Três, dois, um... PÁ! 1 a 0 pra Marcinha. Herói favorito, Batman. E posso falar o negócio, Josmy? Eu falei aqui outro dia que o Homem-Aranha é o melhor. E eu falei que o Homem-Aranha era uma tosco, não é verdade? E eu falei que era o melhor. Você viu como presta atenção no programa, devia estar tipo... Tá 1 a 0 e tá pra Marcinha. A gente vai fazer mais uma pergunta agora ou deixa pra depois, oráculo? Durante o programa a gente tem... Esses dois fofinhos e bonitinhos que estão aqui na sua frente são muito BFFs. Eles se conhecem há muitos anos, trabalham juntos, dividiram até momentos incríveis, do tipo ir ao banheiro pra fazer xixi juntos, de porta aberta. É porque eu uso o banheiro dos moleques. Porque a Marcinha sempre sentou do meu lado, então sempre solta pum, né? Então é um laço que não tem como se desfazer, né? É um laço eterno, é verdade. Que coisa mais bonita do que dividir o pum, não é verdade? É, eu nem desvinto, é verdade. E a gente já fez a primeira bateria, tá? 1 a 0 pra Marcinha, ela já acertou mais coisas do que o Josmy. Ou seja, sou uma amiga bem melhor, né? Próxima pergunta, vamos colocar aqui na tela. Pokémon favorito. Vamos lá ver se vocês sabem qual é o Pokémon favorito um do outro. Vai ser uma surpresa porque eu também não lembro qual que eu respondi, na verdade. Você não lembra? Não, eu acho que eu lembro. Tudo bem, eu vou chutar um seu, porque, puta, é difícil. Essa pergunta é difícil. Tá, você tem algum que ia chutar a primeira? Chuta então, vai. Ou o Bulbasauri. Vou chutar. Não vou nem olhar, não vou nem olhar. Eu vou no clássico, vou no Pikachu. Pikachu versus o Bulbasauri, entendeu? Então, será que eles vão acertar? Será que eles vão acertar? Tá, olha, momentos fortíssimos agora na TV e na internet brasileira. Gente, 3, 2, 1, põe na tela. Nossa, é que ele tá empatado. Ui, gente. Droga, droga. Muito bom. Muito bom. Pokémon favorito, o Josmy acertou. Você mentiu, seu. Não, eu gosto do Charmander. Mas não ama. Tá escrito aí? Você tá escrito aí, eu acredito. Sei. Você ama mais o Pikachu, que eu sei. Mais uma pergunta. Calma, não. É o Pikachu. Não, é o meu favorito. Presta aqui o Pikachu. Vem cá, ô Cerebes. Fica com o Pikachu aqui. Tadinho do Pikachu. Isso. Aí tá ótimo. Zoa toda. Agora ficou bem bom. Nesse momento, o nosso diretor de cor estava querendo me matar. É. Vamos lá. Primeiro bichinho que cada um comprou, ganhou e tudo mais. É bichinho de verdade ou bichinho de pelúcia? É só pra saber. De verdade. Então, cachorro, gato, essas coisas todas. Pets de verdade. Então, vamos lá. Marcinha, começa agora com o Josme, porque você começou outra vez. Lembrando que tá um a um e a gente tá nessa expectativa toda de quem vai acertar. Vai lá, Josme. Eu acho que a Marcinha teve um cachorro. Tá, um cachorro e você. Eu ia começar com esse clássico também, né? Tipo, família japonesa, sei lá, um hamster. Mas eu acho que o primeiro foi um hamster. Por que um hamster? Não sei. Eu não lembro de você ter falado seu cachorro quando você era pequena. Eu acho que foi um hamster. Você já teve um hamster? Só pra saber. Já tive. Dois. Dois hamsters. Tá vendo? Tá bom. Vamos lá, então, senhoras e senhores. Momentos de tensão. Põe na tela. Eu quero ir pra, gente. Ah, a gente teve tartaruga. Cara, os dois responderam tartaruga. Não acredito. A gente teve tartaruga aqui. O melhor de tudo é porque os dois são amigos e ninguém sabe nada de ninguém. É ótimo. Tá um a um por isso. Já foram dez perguntas e ninguém acertou. Minha tartaruga era linda. Vocês tão emocionados? Eu tô, porque falar da minha tartaruga não é fácil mais arte. Posso mandar mais uma pergunta? Então, mais uma pergunta aqui na tela. Põe aí. Cantor ou banda favoritos? Banda favorita? Cantor favorito? Justin Bieber pra Marcinha. Justin Bieber pra Marcinha. Marcinha pro Josmin. Sabe o que é difícil? Porque assim, o Josmin tem muitos gostos. Eu sei dos gostos dele, mas eu sei de um que ele gosta muito. Só que não é muito da banda, é mais da cantora. Mas tudo bem, para amor. Para amor. Ó, a Cheza acabou de chegar aqui. Ela falou, gente, acabei de ligar aqui no vírgula.mix. Cheguei agora, tô perdida. Tá rolando o dia domingo, colega. Hashtag vírgula.mix. A gente já falou de um monte de coisa legal. Você perdeu um monte de coisa bacana. E agora tá rolando a competição de amigo contra amigo pra ver quem sabe mais um do outro. Tem essa pergunta. Então, você falou de Justin Bieber e você? Para amor. Para amor. Cara, eu acho que os dois vão errar, é sério. Eu acho que vocês vão errar. Bom. Podemos revelar? Depois eu falo. Momentos de tensão neste momento, aquele momento de tomar todo mundo lá no switcher do coração. Põe! Nossa! Tava fácil. Músico! O John Mayer tava muito fácil. Eu falei na hora que ele falou Justin Bieber e eu pensei, cara, ele não vai falar John Mayer, ele é louco. E você não falou por Jen. É, eu não falei por Jen, mas é difícil saber o seu. Eu fui muito burro agora. Você não fica toda hora tipo, ah, por Jen. Eu fico toda hora, John Mayer. Tem um John Mayer que coloca no cabelo da Marcinha. Qual é a cueca que o Josmy tá usando hoje? Branca. Falei na lata. Mostra só um trechinho, deixa eu ver. É preto. Pronto, você errou. Bom, mas pra você ver que eu não fico vendo a cueca dele. Quer ver só? Então vamos lá. Daqui a pouco a gente volta com mais jogo, tá 1 a 1. Quanto tá? Tá 1 a 1 porque vocês são muito ruins. Tá maravilhoso. Péssimo. Vocês são ruins pra caramba. Putz, grita. A Marcinha não vai saber. Série favorita, gente? Ah, ele também escolhe umas coisas irreais que são falsas e eu não tô gostando. E eu acho que eu sei da Marcinha. Putz, pior que ele... Eu acho que eu sei. Mas tem um problema. Eu falo muito, toda hora eu tô falando, ah, eu amo isso, eu amo aquilo. Fica muito fácil saber minhas coisas. É o seguinte, então, a pergunta é qual a série favorita de vocês, você que tá assistindo a gente pelo Facebook, pelo YouTube, pode comentar aí também, tenta adivinhar com a gente, hashtag vírgula.mix no Twitter, Periscope também, manda pra gente, tá todo mundo mandando um monte de foto bonitinha ali. Mas agora o assunto é vocês. Você vê, sabe aquela câmera tipo de filme de terror que tipo pã, 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 assim, quanto tempo vocês se conhecem, hã? Ai, a gente se conhece há muito tempo. Seis meses? É, imagina, a gente se conhece há uma semana? Uma semana. Quando começou o programa? Mentira. Há uma semana passada. Olha, a gente se aguenta há muito tempo. Não, não, fala a verdade, quanto tempo vocês se conhecem? Não, eu não sei também. Seis meses. Não, é sério. É mais três. Eu não vou brincar mais. Eu não vou brincar mais. Eu não lembro também. Desde novembro. Dois anos, três anos, quatro anos. Não, vai parecer idiota, mas é menos que isso, mas parece que é mais. É, mas é curto, mas é intenso. É porque a gente, meu, tá ali todos os dias, um do lado do outro, trabalhando. Tá, vamos parar de enrolar. Então, vamos lá, senhores e senhores, desafio dos amigos hoje. Eu, a série favorita. Eu acho que a série favorita da Marcinha é Friends. Friends. Eu acho que assim, ó, a gente conversa muito sobre isso. Eu vou ter que chutar uma, mas, putz, que difícil. House of Cards. House of Cards versus Friends. Cerebelo, faz a contagem aí, por favor. Três, dois, um. Nossa! Eu não ia saber mesmo. Friends, cara, e Seinfeld. Você curte muito Seinfeld. Eu amo Seinfeld. É uma série velha que já saiu, passou nos anos 90. Tem no Netflix? Mas eu amo. Não tem no Netflix. Eu sabia que ia ser uma antiga. Mas você, como uma pessoa honesta, como a gente não vai baixar Seinfeld, vai tentar, por meios legais, achar. É, tem DVD. Caso você não ache, aí você tenta achar no YouTube, talvez, tem alguma coisa de Seinfeld. Alocador. Dois a um. Olha, menino vencendo. Parece que o jogo virou, não é, né? Vira, manda mais uma pra gente. Manda mais uma, manda mais uma, vamos lá. Muito fácil. Mais uma. Filme favorito, senhoras e senhores. Ai, meu Deus, agora esse é difícil. Eu tô me sentindo muito naqueles games. Inclusive, ó. Participa, tá valendo cinco mil reais. Olha só. Gira a roleta. Meu Deus, eu vou cair. A gente pode fazer a roleta do Yud, do Bom Dia e Companhia. Playstation, Playstation. Vocês estão fugindo do assunto. Eu tô ferrada, porque eu ia perder o Playstation. E aí, Marcinha, dois a um, cara. Eu sei que eu tô me explicando demais, mas é porque o Josmin, ele gosta de muita coisa. É meio amplo. Eu sou muito cult. É, muito cult. Aí eu fico pensando, o que será? Olha lá, Andressa Gonçalves. Mostra lá, cerebelo. Ali no topo, ó. Mandou ali, ó. Parece que o jogo virou, hein, Marcinha? Não é mesmo, Marcinha? Hã? Hã? Andressa, virou. Pior que virou. Mas essa é a sua chance de empatar. Filme favorito do Josmin, vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Pera, pera. Neste momento, meu Deus vai te ajudar. Eu vou chutar um filme fofinho de menininha. O Diário de Bridget Jones. Ah, fica quieta. Não, você chutou muito ruim. Eu pensando no momento, você tá achando que eu sou menininha? Posso trocar? Não, agora também não quero mais. Eu não sei qual o Preconselho da Marcinha comigo, porque eu adoro esses filmes, tá? Tá rolando. Amizade Colorida, Diário de Bridget Jones. Eu gosto, mas eu gosto de filmes mais... O Caco abre aquela barra do Netflix, Comédias Românticas. E vai embora. Tá, o seu é, tipo, puta, tem que ser um meio de geek, assim, sei lá. Sei lá, X Vídeos. Aê! Não, tá brincando. Pera, 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 pera. Sem X Vídeos, fechou. Ai, mano, é o Batman. Se você ama o Batman, você é o filme. Batman, Batman. Não, olha a resposta da Marcinha. O Batman. É. Mas é o Batman, né, mano? E não é o filme do Batman. O Batman. É o Batman, não, o filme do Batman. Você chutou sete filmes, então. É, eu não sei qual, mas você deve ter falado qual. Então tá, é Batman e o Retorno de Jedi. Ai, puta, será que era Star Wars? Não, não, já foi Batman. Putz, sei lá. Já foi o Batman. Putz, Guilherme, não pode mudar. Vamos revelar, Cerebelo, a gente pode revelar. Você fala sim ou não? Sim? Então, senhoras e senhores, a contagem de três macacos do Cerebelo... Tem que fazer o barulho do macaco, vai lá. Nossa Senhora. Mais um, mais um, mais um, mais um, pode rodar. Eita. O Poderoso do Cerebelo, mentira. Ah, você tinha falado já desse. Eu sempre falo. Você percebe que a gente é amigo, a gente conversa sobre essas coisas, mas não guarda, é tudo arquivo temporário, né? É, a gente fala sempre sobre essas coisas. E a Marcinha querendo bancar a cu. Não, não, não é bancar. O Filho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Você sabe que eu gosto muito desse filme, que ele foi, olha, a tela do meu celular. Olha, esse é o meu argumento. Olha, quem ganhou foi o Josmin. Aê! Já perdeu, perdeu. Você foi muito ruim, você não sabe brincar disso. E ele pior ainda, falando que eu gosto do diário, de não sei o que lá. Se bem que eu gosto também, mas... Olha, e são dois filmes muito legais. Você que não assistiu, assiste, tem no Netflix, assim, depois do Netflix, manda um cascaio pra gente, porque a gente faz propaganda de um filme direto aqui. É, exatamente. É digno, né? Eu acho que é digno. Então, pelo menos, um vitalício, né? Uma assinatura vitalícia, igual a do Silvio Santos, né? É, os 15 contos já dá uma ajudada. Já, e é bom que daí o Caco comece a assistir outros filmes, né? Não, deixa eu assistir os meus, que eu gosto bastante. Tá? Tá. Mas, ó, duas dicas legais pra vocês, Poderoso Chefão, que é incrível. Tem uma trilogia muito bacana. Maravilhosa. E Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. É demais, é com Jim Carrey. Isso. E ele arrebenta.